Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Tô aqui com mais um pedido do ciclo 2. Tô aqui com esse creme de pentear infantil do Dr. Boutica. Outro creme aqui também é o creme acetinado hidratante corporal Lily, o queridinho das mulheres. O creme para as mãos, que é um creme hidratante para as mãos. Ele também é acetinado e o antitranspirante aerosol jato seco Lily. Tenho também aqui o lançamento deste ciclo 2, que é o Egeo Pina Blast e o Egeo Sherry Blast. São perfumes com alta durabilidade em sua fragrância. Esse Egeo Pina Blast, ele tem toque de abacaxi, cremosidade do caramelo, baunilha e ele é um full cherry. Eu gostei bastante da fragrância desse Egeo, muito, gostei muito, muito mesmo. Esse aqui também é muito bom, mas é um cheiro mais docinho. É o Egeo Sherry Blast. Ele tem a cereja. Deixa eu ver aqui para falar para vocês certinho. Aqui, ó. Ele tem a combinação do cheiro da cereja, cremosidade do caramelo e da baunilha. E é uma delícia. Para quem gosta de perfume docinho, esse aqui é... Muito bom. Peguei também essa caixinha tamanho M na cor rosa. Ganhei duas sacolinhas, que a cada três produtos você ganha uma sacola. Aí eu ganhei duas, que peguei só isso aqui. Aí veio também revista de brinde da Ui. Aí veio também o próximo ciclo, que esse aqui é Eu Amo Make. Ciclo 3, aqui em cima, ó. Ciclo 3. Tem a revista do revendedor. Ciclo 2. Aqui estamos. E no ciclo 3 teremos este lançamento, gente. Florata My Blue. Gente, já gostei da capa. Aqui é a revista Eu Amo Make da... Ciclo 2. Do que estamos. Este aqui também é o que estamos. Ciclo 2, com o lançamento do... Isto aqui é do ciclo 2, com o lançamento do... Cuide-se bem, bumbum de pêssego. Aqui é a minha notinha. Aqui é a minha notinha. Foi no total de 278 a minha nota. E esse foi o meu pedido, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. E se você quiser assistir o vídeo da revista, eu folheando esta revista aqui, deixa o comentário aí embaixo. Você fala assim, no comentário, eu quero ciclo 3. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!